O Nicolas queria ser a Nicole. E agora o senhor está em busca do quê? Quando o senhor disputa uma eleição, o Vitor está em busca do quê? A vitória, rapaz! É agora que nós conheceremos ela! Chupa, Nicolas! De Salvador, Carla Pérez! O apoio que é o Nicolas! De Salvador para o Brasil, senhoras e senhores, salva de palmas para a manchina! Muito bom! Com o pé direito! Gente boa! Deixa, deixa, deixa!